Mas aí, Joldo, a galera, tem muitas pessoas que não sabem, mas a música Canudinho, ela já vem de muito tempo e a primeira versão que você cantou foi na época do Sem Retoque, né? Como foi que a música chegou a ter a tua na época do Sem Retoque? Já tinha outras bandas que já tinham gravado, só ressaltando aí pra rapaziada. Sim, sim, essa música na verdade foi gravada por Henrique Diego em 2000, o compositor fez ela em 2009, Flavinho, né? Flavinho do Cadete, é o caneta de ouro, é o cara que tem a caneta nervosa, Flavinho, um cheiro, tá faltando de comer a nossa água, beleza. Aí em 2008, em 2009, gravou a dupla Henrique Diego, tipo numa espécie de reggae e tal, numa levada. Aí em 2010, Seu Machiste gravou ela, se eu não me engano. Aí foi um sucesso tremendo o Seu Machiste na época e em 2011 a gente pegou a versão com o Seu Machiste e colocou em Arrocha. Aí a música, de uma hora pra outra, ela teve uma extensão, assim, digamos assim, estourou num âmbito regional, digamos assim. Um estouro bacana. Aí depois a gente deu uma mornada nela, tirou do repertório no final de 2012, mais ou menos. E só que na pandemia, na época das lives, a gente fazendo a live, muita gente pedindo música das antigas. Chora, nega, e uma das músicas foi Canundinho. Aí um colega meu mandou mensagem pra mim, toca a música Canundinho pra mim. Aí na parte de proviso, aí eu pedi a nota, o maestro colocou a nota e eu puxei por você, eu bebo uma de Canundinho. Beleza. Acabou a live, ficou por isso mesmo. Depois o pessoal começou a resgatar esse áudio através do YouTube, jogaram no TikTok, virou aquela trend dos caminhoneiros. Aí os caminhoneiros começaram a utilizar tal na estrada, aí depois acabou. Quando ela voltou agora, já voltou bombando com tudo, com aquela trend, o pessoal fazendo uma dança, digo, rapaz, que coisa maravilhosa. Tchau. E aí